Bom dia a imensa torcida com esmaltina de todo o Brasil e de todo o mundo. Aqui é Márcio Russo no canal Russo Vascaíno, pedindo aqui humildemente para você se inscrever no meu canal, deixe seu like, deixe seu joinha, pode deixar o seu dislike se você aí é passador de pano e é da minoria, que hoje muita gente dessa minoria aí se incomoda muito com esse canal. Um canal que veio para falar a verdade para o Vascaíno ver o que acontece realmente no clube de regatas Vasco da Gama, aí nesses bastidores sombrios que infelizmente hoje o nosso clube passa. Olha, compartilhe esse vídeo para mais amigos de Maltinos conhecerem o nosso trabalho, deixe seu comentário aqui no vídeo e seja amendo no nosso canal. Galera, num passado de 20 anos atrás, a gente jogava contra o todo poderoso Real Madrid numa disputa de um campeonato mundial de Tóquio, onde o Vasco, onde o Vasco perdeu por pequenos detalhes, porque o Vasco também, além de jogar com esse timaço da Europa, o Vasco também tinha seu timaço. O melhor time da Europa contra o melhor time da América do Sul. E antigamente a gente perdia um jogo nos detalhes para o Real Madrid, né? E hoje se passaram-se 20 anos e o clube, pela sua incompetência de vários gestores, que nessas últimas décadas fez o clube se tornar pequeno diante de tanta coisa que acontece nessas duas décadas. E infelizmente a gente tinha, nas últimas eleições, um projeto, um presidente que ganhou a eleição para transformar e dar essa reviravolta nessa parte caótica que hoje vive o clube. E o pior de tudo, além de ter acontecido um golpe, o Vasco perde a oportunidade de ter o projeto, somamos um projeto internacional, para ter um presidente, que hoje está dentro do clube, sem projeto, sem dinheiro, sem apoio de investidores para transformar o clube de regatas Vasco da Gama. E vivemos nesse caos de uma derrota contra o Real Madrid, por detalhes, no Mundial de Tóquio de 98, para hoje fazer contas e secar times como Havaí, Coritiba, CRB, times que hoje o Vasco tem que fazer contas e ultrapassá-los para não passar vergonha e se manter numa Série B. Esse é o Vasco de hoje dessa gestão. O Vasco que em 30 rodadas sequer teve uma vez no G4 numa Série B. Essa é a gestão onde um gerente de futebol chamado Alexandre Pássaro não entende rigorosamente nada de futebol, aonde ele ficou aí encostado por ter tomado uma suspensão de 45 dias e na sua ausência o Vasco vencia as suas partidas que foram três. E aí o homem tem um efeito suspensivo e volta e quando volta o Vasco perde novamente. Além de um gestor incompetente, um cara a pé frio. E hoje a gente tem um time totalmente aí desanimado do último resultado. Um time que trouxe um alento com o Nenê e o Fernando Diniz, mas o Fernando Diniz no último jogo foi totalmente infeliz. E o time saiu com uma derrota do Maranhão, não retribuindo ao povo do Maranhão o que o povo do Maranhão fez aquela festa tão maravilhosa e linda ao nosso clube. E o clube e o time não retribuiu esse carinho da torcida. A gente é esse clube hoje, de um clube que há muito tempo atrás disputava títulos no Brasil, ganhava, amedrontava os adversários, disputava o Mundial contra o Real Madrid, disputava e ganhava do River Plate dentro do Monumental de Nunes com autoridade, esboleando por 4x1 e hoje se tornando um clube para fazer contas numa Série B para voltar a uma Série A. Secando times que hoje, com todo respeito, não tem a menor expressão diante de um Vasco da Gama. Esse é o Vasco dessa gestão que infelizmente nos trouxe muita tristeza e deixa todos nós envergonhados de caras e gestores feitos que a cada dia deixam o clube mais e mais e mais pequeno. O clube se apequenou de uma tal maneira que parece que o Vasco, esse Vasco de hoje, não é o nosso Vasco, que com toda certeza não é um Vasco fake que nos traz muita tristeza a todos nós, os Maltinos. esperamos, esperamos dias melhores, esperamos numa luta desse canal, um canal que surgiu para brigar contra uma situação, se tornou aí esse canal que vai crescendo a cada dia, porque o torcedor Cruz Maltino vê no nosso trabalho, um trabalho digno e um trabalho verdadeiro a transmitir a verdade de notícias de Vasco da Gama, coisas que não é transmitidas pelas mídias especializadas, pela imprensa, que hoje traz o Vasco como motivo de piada e chacota a todos os adversários. E além de não dar notícias verdadeiras aonde o vascaíno vem nesses canais de YouTube e o meu que surgiu para ver a verdadeira notícia que se passa nos bastidores do clube de regatas Vasco da Gama. Obrigado a todos, estamos aqui, vamos brigar até o final pela causa, brigar pelo legítimo presidente, brigar pelo estatuto do clube de regatas Vasco da Gama, seja prevalecido, e brigar para ver novamente essa Cruz de Malta ser protagonista do futebol brasileiro e mundial, com toda certeza. uma ótima segunda-feira a todos vocês, um ótimo dia de trabalho, um casaco no coração de todos, e estamos nessa luta até o final, porque o nosso canal é esse, um canal simples, verdadeiro, que luta em favor do Vasco da Gama. Valeu pessoal! do Marcos 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 do Mar Obrigado.